Olá, bom dia, o Esporte 10 está no ar hoje, 28 de dezembro de 2014. No programa de hoje você vai conferir o que aconteceu no ano de 2014 no futebol profissional. Vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Juniores, Campeonato Piauiense, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro da Série D. Em nossos estúdios, os nossos convidados, Gilmar Silva, Emílio Júnior, Alisson André e o Eduardo Chaves estarão debatendo comigo hoje o Esporte 10 e o melhor do futebol piauiense de 2014. Então não sai daí porque o Esporte 10 está apenas começando. Olá, bom dia, o Esporte 10 começa de hoje trazendo como tema a Copa São Paulo de Futebol Juniores. E a minha primeira pergunta é para o Eduardo Chaves. Eduardo, bom dia, você é comentarista, é advogado, mas eu queria a sua opinião como comentarista sobre a Copa São Paulo de Futebol Juniores. Todos os anos a mesma frase, o futebol do Piauí vai para passar de fase numa Copa São Paulo de Futebol Juniores. Hoje, qual seria a sua opinião sobre essa Copinha tão importante porque é uma vitrine para esses jovens talentos? Você falou tudo, realmente. A Copa São Paulo é há muitos anos a principal vitrine do futebol amador, aliás, do futebol júniores do Brasil. E o Piauí nunca passou da primeira fase, né? Então é uma coisa, algo que se acontecer vai ser surpresa porque não foi feito nada diferente do que foi feito nos outros anos. Acredito que o Piauí vá com esses dois representantes, principalmente o comercial, que até um dia desse nem sabia se ia participar ou não. Então não vejo, assim, grandes possibilidades para o nosso futebol do Piauí na Copa São Paulo, não, infelizmente. A desistência do 4 de julho te surpreendeu? Qual foi a tua atitude quando você soube? Como você comentou na Rádio Difusora, quando soube que o 4 de julho não iria mais a São Paulo? É, muito ruim, né? O 4 de julho devia lá estar representando o nosso futebol. Mas a política dos clubes do Piauí acabam influenciando nessas decisões que deveriam ser somente técnicas, né? O 4 de julho devia estar lá representando o Piauí e isso prejudica, sem dúvida, o nosso futebol. Tá certo. Então é um prazer de receber aqui em nossos estúdios o Alisson André, é advogado. Ele é da Comissão de Direitos Desportivos da OAB do Piauí. Ô Alisson, o futebol do Piauí em si caminha do jeito que você esperava, do jeito que os direitos observam. Porque eu falo porque este ano o Campeonato Piauiense e o Campeonato Brasileiro em si teve muito Tribunal de Justiça Desportiva. Por que que isso acontece? Bom dia. Bom dia. Na verdade, a gente entende que o futebol, falando primeiramente do futebol do Piauí, né? A gente precisa, primeiro, os times precisam se capacitar, tanto internamente, organização internamente, porque o direito dos jogadores hoje está muito aberto, não existe uma informação sobre os direitos dos jogadores, não existe um trabalho interno feito com eles e com a própria diretoria do clube, né? O que acontece? Hoje a gente vê que o futebol do Piauí, principalmente do interior, precisa muito dos prefeitos, da política e isso não é importante. É verdade. Eu acho que eles devem procurar tanto grandes empresas como existe hoje, existe hoje com o próprio Corinthians, que procurou grandes empresas aí para fazer parcerias com o programa Fidelidade, para o torcedor, ele deixar de ser torcedor e passar a ser sócio-torcedor. E são grandes patrocinadores do clube? Grandes patrocinadores. Então isso faz com que aumente a renda do clube. E você vê hoje com essa Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, onde o Piauí e o Rio vão participar, o investimento é muito alto e eles precisam trazer a arrecadação. Então a gente vê que vai começar agora em fevereiro. Não tem, a gente não vê, não tem camisa em loja, a gente sabe que a gente tem uma loja, não tem. O Piauí é uma marca muito forte, o Rio é uma marca muito forte. Precisa esse trabalho tanto de divulgação como de marketing esportivo dentro dos clubes, né? O futebol do Piauí abre a temporada a nível nacional com a Copa São Paulo de futebol juniores. Você que acompanha de perto o futebol piauiense, te surpreendeu também? Essa saída do 4 de julho acabou com o sonho de vários garotos de todo o Brasil, porque o 4 de julho tinha jogadores de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, ou seja, de vários estados do país, mas que teve um sonho interrompido, o sonho de disputar uma Copa São Paulo. Com certeza, é uma decepção, porque é uma oportunidade muito boa, né? Por conta da vitrine e, como eu falei, falta apoio e falta um trabalho também, porque você fazendo um trabalho, trazendo segurança, tenho certeza que as empresas vão apoiar. Tá certo, eu tenho também aqui em nossos estúdios o Emílio Júnior, que é advogado, trabalha na OAB, na parte de esportivo também. Emílio, a Copa São Paulo de futebol juniores, em relação à equipe do 4 de julho, porque o que surpreendeu a todos, eles pediram o seu desligamento através da Federação Paulista e não através da Federação Piauínsa de Futebol. Você, como advogado, como desportista, como é que você observou a saída de um representante nosso, de uma Copa São Paulo? Por que eu falo Copa São Paulo? Porque é uma grande vitrine, onde você pode revelar talentos do futebol piauínsa para o Brasil e para o mundo. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, uma satisfação participar do Esporte 10. E, neste momento, a questão, falta uma comunicação em se tratando de federações, porque, possivelmente, a gente não sabe como é que vai ser a tônica daqui até a competição, mas, possivelmente, o 4 de julho pode sofrer uma punição. Vai sofrer. Ele já chegou à punição de dois anos. Isso. E isso só enfraquece mais o nosso esporte local, porque a gente vê, assim, que não tem uma gestão profissional, há muito amadorismo e isso deixa a desejar, porque, se nós temos uma gestão mais empresarial, tratar mesmo o clube como uma empresa, pode ser que a gente venha fomentar mais a base e a gente consigamos, assim, ter uma... Como é que eu posso falar? A gente pode ter mais atletas venham, no caso, a profissionalizar e a levar mais o nome do nosso estado. Juma Silva, bom dia, Juma. Nós já debatemos esse assunto, esse tema, já exibimos matérias sobre o 4 de julho comercial. O comercial garantidíssimo na 46ª Copa São Paulo, mas o 4 de julho não. Esse realmente está fora. Se quer disputar a Copa do Nordeste em Barra, Juma. Seu tema, seu comentário sobre isso. Bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia aos nossos, a todos que estão debatendo com o Esporte 10. É, sim, é lamentável, né? A não inclusão do 4 de julho. O time ganhou, o Piauí ganhou as duas vagas, né? E pela primeira vez, dois, com o do interior, já está feita o comercial e o time do 4 de julho. E o 4 de julho comunicou para a CBF, alegando valores, né? Valores aí em termos de R$ 78 mil, com despesas. E eu até citei em outros programas aqui, sim, né? Porque a Copa, ela é bancada, né? A despesa que você tem para... É o deslocamento, né? Inclusive, até o translado do hotel para a praça, para o estádio, é tudo por conta, né? Tudo pela Federação Paulista. E o dirigente acabou dizendo que o 4 de julho tem um custo em torno de R$ 78 mil, né? E acabou indo, não indo. Com relação ao comercial, né? E foi apenas um momento de raiva, né? Do Arnaldo Pericó, quando os clubes não aceitaram ele ir para o Estadual, ele também disse que não ia. Mas ele já pensou bem, já conversou com toda a sua diretoria, os próprios jogadores, com a comissão. O time vai para a Copa São Paulo. E é uma pena, queríamos ter dois clubes, claro. Mas vamos torcer com o comercial, que está trabalhando há muito tempo, viu, Sina? O comercial não parou as atividades. Tem um grande treinador, que é o banquedo. Está participando de uma competição importante lá em Barça, que é a Copa Nordeste de base. E eu não sei se vai passar de fase, né? Porque é muito complicado. A Copa São Paulo, de quatro clubes, só participa, só passa de fase diretamente um clube. O restante só, os melhores colocados em todos os grupos. Mas vamos torcer com o comercial para ser bem, Sina. Está certo. O Esporte 10 de hoje é um programa feito de debate. Vamos debater, claro, uma análise completa da temporada de 2014. E aqui eu tenho três grandes advogados, o Emílio, o Alisson e o Eduardo. Ô Alisson, TJD. Eu fiz um... eu tenho um curso de árbitro de futebol e dentro do curso o meu professor, o instrutor, disse o seguinte. Se o jogador entendesse um pouquinho mais da regra, ele saberia ganhar dentro de campo. E os nossos dirigentes, eles estão sabendo, quando você está ali no TJD, há falhas. Eles poderiam ser... como é que chama? Se livrar de uma punição. Como é que você vê hoje em relação ao nosso TJD? Em relação aos nossos clubes? Eles estão profissionais ou estão deixando a desejar? Eu acho que estão deixando a desejar. Precisa mais de um feito um trabalho interno, de conhecimento, de regulamento, né? As próprias leis que regem o clube, que regem toda a disciplina da competição. Isso tem que ser feito um planejamento antes, estudado, detalhado, discutido com os jogadores. Acho que isso é muito importante, porque aí dentro de campo o negócio funciona bastante. Eduardo, você que também é advogado e um excelente advogado, a pergunta é... O que eu observo, e você como cronista esportivo, você também já observou isso, o advogado A, quando tem um processo no TJD, dia de julgamento, geralmente o advogado A, ele defende todos os clubes. Até que ponto isso é positivo e negativo? Ah, eu só considero como negativo, Sidney, porque demanda muito tempo, muito esforço, muito trabalho do advogado defender um clube na área esportiva e em todas as áreas. Dá muito trabalho, então essa concentração nunca é bom no direito. Muito pelo contrário, o debate, a concorrência, fazem muito bem para a advocacia em todos os ramos, também faz bem no direito esportivo. E só complementando aí, chamando a atenção a respeito do nível que os clubes se encontram hoje em relação ao direito esportivo, recentemente teve o problema do River, né? Perdeu pontos importantes na série D do Campeonato Brasileiro, que podia até ter se classificado, se não tivesse perdido os pontos, e foi por falta de experiência na interpretação do regulamento geral da CBF. Então isso já demonstra o nível de conhecimento dos clubes em relação às próprias leis que regem o futebol. É, e o River, que está iniciando a temporada, né? Daqui a quatro dias começa seus trabalhos para 2015, visando a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e, claro, o Campeonato Piauiense, fez um verdadeiro pente fino nas contratações da comissão técnica e dos jogadores. E aquela velha história, teve que errar para acertar? É, aquela história do brasileiro, né? Precisa primeiro o ladrão... Roubar para fechar as portas. Para fechar as portas. Era muito claro que o River ia perder os pontos, até antes mesmo, eu já falava lá na Difusora, no programa, que dificilmente o River deixaria de ganhar os pontos. E até depois do julgamento ainda tinha gente discutindo a questão, quando era muito claro que o River não podia inscrever pela terceira vez num campeonato nacional organizado pela CBF um atleta, né? Só pode até duas competições. Mas aí ficaram discutindo a questão, ah, pode contratar... O River podia contratar o atleta. Só não podia ser inscrito pela terceira vez, numa mesma temporada, numa competição organizada pela CBF. Emílio, essa turbulência toda que foi o River dentro do Campeonato Brasileiro, você como advogado, qual foi a tua opinião quando você conversava com os amigos sobre essa situação que realmente movimentou todo o futebol do Piauí? Nesse cenário piauiense, nós juntamente da Comissão de Direito Esportivo, nós acompanhamos e vimos a questão do dirigente não ter essa preocupação, né? O próprio dirigente caminhar um ofício para a CBF, mas sem o acompanhamento de um profissional específico, como o doutor já mencionou, é necessário. Eu, juntamente com o doutor Gabriel Pierotti, nós atuamos no TJD como defensor estudativo, agora do Campeonato Piauí em Sub-17, a questão da punição de alguns atletas, e a gente vê que os próprios dirigentes e os atletas, eles não procuram estar lá no dia do julgamento para poder saber e tomar conhecimento de como é que é feito todo o procedimento. Porque quando você já está a par de como o código preceitui alguns casos, você já vai até evitar de poder estar conversando e orientando os atletas para que não procedam mais dessa forma. Tá certo. Gilmar Silva, eu queria os seus comentários sobre o Campeonato Piauiense de 2014. Gilmar, foi sucesso em público, renda. O que faltou em si o Campeonato Piauiense, Gilmar? O estadual foi bom, Ciro, em 2014. Tivemos bons públicos, tivemos dois bons rivengos, um 0x0 e outro 3x0 para o Rivo, onde o torcedor foi. Os dois jogos das finais do estadual no Albertão realmente foram muito bons, no 2x2, depois o 0x0. Há muito tempo não se via tanta gente nos estádios de futebol. Foi importante também a reabertura do próprio Albertão para o estadual, onde jogou muito pouco durante os anos lá, jogou muito pouco nas últimas temporadas. O que a gente já comentou aqui, Ciro, no esporte de 10, o ruim foi não ter tido um segundo semestre melhor, com mais jogos. Por exemplo, a Copa Piauí que não existiu, onde tivemos apenas duas inscrições e no regulamento da CBF você tem que ter pelo menos quatro equipes participando. Mas num todo, no estadual em si, a nível de público, e o nível técnico também da competição foi boa. Gilmar, o que deu para observar no Campeonato Piauiense, já isso já vem acontecendo há uns três anos, o clássico Ribeiro está se apagando. Hoje o torcedor Piauiense fala mais quando é Parnaíbe River e Piauí River que está atraindo o público. Por quê? É, em relação ao Piauí, porque foi a final do estadual, né? E lógico que tinha que ter alguém para torcer para o Piauí. Apesar de não, aquela multidão que tinha lá era basicamente riverino. Eu diria de 100%, tinha 98% usando pelo River, né? Mas o clássico Ribeiro, apesar do momento de turbulência que vive o Flamengo, ele jamais vai acabar essa história. É um clássico que, ele é desde 48, já são 66 anos de existência, né? E você não vai pagar uma imagem de um clássico que tem, eu diria até um dos clássicos mais velhos do Brasil, né? Esse clássico Ribeiro. Perdeu um pouco da essência nos últimos dois anos pelo momento do Flamengo. Mas se você for ver, há quatro anos atrás, quando o Flamengo foi campeão em 2009, do estadual também, da Copa Piauí, estava muito forte. Nos últimos dois anos, repito, foi ruim. A gente torce que isso nunca possa se apagar, porque é um clássico que vai fazer e sempre fez história no futebol do Piauí. Beleza, então, olha, o Esporte 10 vai para o rápido intervalo. No próximo bloco, vamos debater o Campeonato Brasileiro e a temporada de 2014. O Brasileirão da Série D. Então, não sai daí, porque o Esporte 10 vai para o rápido intervalo. E eu volto já, já. Transcrição e Legendas Pedro Negri